Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou a Ana Rosa e estou aqui com o Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, Ana Rosa? É muita alegria que a gente retorna aqui mais uma semana para falar um pouco sobre esses temas relacionados à Medicina e Espiritualidade, relacionados ao bem-estar, à saúde e tudo o que envolve. Hoje nós temos um tema especial, a gente tem dado sequência a temas básicos. Em alguns momentos a gente tem reprisado alguns programas e é importante também que a gente tenha essa chance de ouvir novamente. A Joana de Ângeles fala que o conhecimento se dá através da repetição e fixação dos conteúdos. Então, mesmo às vezes um programa reprisado, ele vai estar também retomando aquele tema e a gente vai fortalecendo as bases do nosso conhecimento. Esse nosso programa tem esse intuito de ser um bate-papo, ele não é um programa científico, nem é um teórico. Ele traz uma base, ele tem uma teoria, traz uma base, mas o objetivo é que a gente possa ir pegando esses conceitos e colocando ele no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, assim, são assuntos que vão e voltam recorrentemente até numa conversa, né? Coisas que a gente já falou, a gente de repente vai abordar daqui a pouco novamente e aí vai dar outro aspecto. É, tem gente que diz assim, que escuta o nosso programa e diz assim, aí aquele bate-papo chega na minha cozinha. Mas é isso mesmo, é um bate-papo em volta da mesa, em família, que você se sinta convidado a participar dessa nossa conversa. Exatamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre fé no futuro e esperança. Ana Rosa, estamos precisando falar um pouquinho de esperança? Às vezes eu sou chamada para dar aula sobre esperança, né? Isso é uma aula que volta e meia me chamam para dar. Nas instituições, você não está falando das instituições espíritas, você está falando... Não, não, estou falando de universidade mesmo, né? É sempre importante também, assim, quando você tem essa oportunidade, porque para muita gente esse conhecimento não é de interesse do meio acadêmico, mas não. Não, não. Hoje a gente trabalha em neurociência, né? Essa questão da esperança, estudando qual o impacto que a esperança tem no cérebro, na saúde da pessoa. E a gente também trabalha com esperança com pacientes crônicos, né? A importância de manter esperança nos pacientes crônicos, nos pacientes em cuidados paliativos, pessoas com doenças graves, esperança da equipe de saúde. Então, eu sempre começo essa aula perguntando sobre o termômetro da esperança. Como é que está o seu termômetro de esperança? Como é que está? Se a esperança está baixa, está média, está alta? Pense aí no seu nível de esperança. Como é que está? Acho que essa é a primeira razão para a gente pensar se precisa falar ou não sobre isso. Olha, eu estava lendo, vindo para cá lendo obras póstumas, e quando a gente lê sobre a nova era, então o meu termômetro de esperança, felizmente, está muito alto. O Berto já vem se preparando agora. Porque realmente acalenta bastante, e é importante porque é uma mensagem que traz, todas essas mensagens sobre o planeta de regeneração, sobre essa transição planetária, tudo isso, elas vão falar bastante dos problemas, das tragédias, não são mensagens que dizem que tudo vai estar bem, mas que nos fortalecem mesmo assim. É, e é importante a gente pensar que a gente precisa cultivar estados de espírito positivos, né? Porque, às vezes, a gente está numa situação X, e a situação nem melhora nem piora, mas conforme você muda o seu olhar, como você muda o seu pensamento, aquilo pesa mais ou pesa menos, fica mais leve, fica mais fácil. Então, você veio lendo obras póstumas, você veio cultivando uma fé no futuro, uma fé na esperança, uma esperança no futuro, né? Quando a obra de póstumas fala da nova era, fala da geração nova, né? Que fala que vão vir espíritos, que vão ter mais habilidade para poder mudar o que a gente está vendo, essa realidade. Então, isso vai dando esperança para a gente. Então, uma das coisas, né? Já que a gente já está falando sobre isso, que estimula a esperança, são, uma das estratégias é essa, né? Leitura, filmes, músicas, que nos ajudem a ter uma visão mais otimista da vida, né? E para o seu meio acadêmico mesmo, o que eles entendem, o que a medicina entende da importância da esperança para o paciente? É engraçado, né? Primeiro assim, quando a gente fala de esperança, a esperança era muito estudada por psicólogos e psiquiatras a partir da década de 50. Quando começou, você começou a perceber, assim, que a falta de esperança estava associada a problemas de saúde mental. A pessoa que tinha menos esperança é menos criativa, tem mais risco de depressão. Só que a esperança não é a mesma coisa para todo mundo, né? Eu posso ter uma definição de esperança, Roberto, outro, você que está nos ouvindo, tem outra definição de esperança. A esperança, ela tem a ver com uma fé no futuro, com uma visão de que algo de bom vai acontecer, com essa expectativa de que algo vai se resolver. Mas, se a gente for ver na literatura, tem umas 50 definições diferentes do que a esperança. esperança. Então, só é importante que você que está em casa, você veja qual é a sua definição de esperança, né? Porque as pessoas, às vezes, assim, ah, falsas esperanças, esperança é uma coisa que não vai acontecer nunca. E a gente pensar que é importante a gente também ter algum grau de expectativa realista, né? Estamos falando de uma expectativa realista, mas que seja um realista mais para o positivo. É importante a gente pensar onde a gente coloca as nossas expectativas, né? Onde é que a gente está relacionando, o que a gente está esperando, para não ser nem fantasioso e nem esperar demais de algo que não vai ter esse retorno. Isso. E aí, quando você vai falando do paciente, a gente fica pensando assim, ah, quando a gente vê alguém doente, a gente acha que a pessoa tem esperança da cura, de ser curado. É claro, né? Todo doente quer ser curado. Mas, às vezes, a esperança do paciente não é tão gigantesca, não é essa expectativa tão grande, que é isso que a gente está falando, né? Qual é o grau de expectativa que a gente tem das coisas. Às vezes, a expectativa da pessoa é que ela passe um dia bom. A expectativa de esperança de receber uma visita que ela quer, de receber um telefonema. Esperança de que um remédio faça efeito e diminua a dor. Então, a esperança, ela vai sendo construída dia a dia, aos poucos, em pequenas etapas. A gente não precisa depositar toda a nossa esperança com tudo pronto. Ah, o seu amor está feliz, realizado, quando tudo estiver pronto. Não. A esperança pode ser dos pequenos degraus do nosso dia a dia. Então, onde a gente até é de uma doença, a esperança não é só aquele momento em que a pessoa vai sair do hospital e receber o último exame dizendo que está tudo bem. Que é essa imagem que a gente tem, talvez, até de felicidade, de saúde. Mas é possível ter esperança mesmo com um doente terminal, mesmo dentro do hospital, mesmo em um caso de internação, não é verdade? É possível e é importante, né? A pessoa que tem... existem escalas para você medir a esperança. As pessoas que têm altos níveis de esperança, elas têm menos dor. Elas precisam de menos analgesia. Elas têm maiores chances de ter um tratamento bem-sucedido, de uma resposta melhor a um tratamento. Tem um tratamento. Então, assim, a gente precisa identificar se o paciente está perdendo esperança e usar estratégias para ajudá-lo a ir desenvolvendo e reconstruindo a esperança dele. Quando ele não tem esperança, o que a gente visualiza? O que acontece? O que acontece? Quando a esperança, digamos assim, já é muito baixa. É, assim, a pessoa... a gente tem várias explicações, né? Uma das explicações tem a ver com o estresse, né? Toda vez que você está sobre uma expectativa ruim, uma pressão de algo negativo, o seu nível de estresse aumenta. E aí, quando o seu nível de estresse aumenta, você acaba secretando hormônios do estresse que diminuem a parte imunológica. Então, se você diminui a parte imunológica, você aumenta o risco do câncer, de um câncer piorar. Você aumenta o risco de infecção, você diminui a resposta a um antibiótico. Então, só por isso, só por isso, por essa questão do aumento do estresse, isso já, de alguma forma, teria impacto. Mas também se sabe o seguinte, que estados de ânimo mais positivos estão associados também à secreção de neurotransmissores, né? Que ajudam a manter um bom ânimo, diminuindo a depressão. Então, cultivar os estados psicológicos e os estados mentais positivos, eles nos ajudam a desenvolver uma outra perspectiva. Nos dão características, nos dão condições, inclusive, físicas. Toda, existe uma frase, falando muito, Roberto, não falando nada, gente, esse programa. Roberto, hoje, não está falando nada. Estou aqui pensando assim, quantos homens devem estar escutando, devem estar com vontade de estudar medicina depois desse programa. A gente, existe uma frase, né? Essa frase é de material científico, tá? Academia Americana de Pediatria, né? Não é nenhum livro esotérico, nada disso. Uma frase, né, de um texto científico da Academia Americana de Pediatria, que eles ficam falando sobre estratégias de mente e corpo, né? Estratégias de mente e corpo são meditação, yoga, hipnose, visualização. Toda vez, a fisiologia, o estado fisiológico, ele influencia no estado mental. Toda vez que você tem uma mudança fisiológica, isso acaba levando a uma mudança mental. Então, claro, se você está muito cansado, isso tem um impacto sobre o seu mental. Se você está muito bem disposto, isso tem um impacto sobre a sua disposição mental, o seu estado mental. Mas o contrário também é real. Toda vez que você tem uma mudança no seu estado mental, você tem um impacto sobre o seu estado físico. É uma via de mão dupla. Então, só por isso, cultivar estados mentais positivos, a gente sabe que estão associados a maior chance de melhora dos índices orgânicos mesmo, dos índices de saúde física, né? Então, a gente vê que essa medida, essa avaliação dos estados de esperança se encontra entre os doentes terminais, entre os doentes graves, mas as pessoas que aparentemente são ditas saudáveis, elas também deveriam fazer essa medição, né? Refletir, porque seus estados de ânimo vão influenciar em tudo na sua vida, né? Nas oportunidades que você aproveita, nas oportunidades que você deixa, né? O desânimo que faz a gente não agir. Teria que pensar numa maneira de trazer isso para o cotidiano. É, e a gente, assim, quando a gente está trabalhando em cuidados paliativos, por exemplo, a gente tem duas maneiras de conversar isso com o paciente. Porque você também, a gente chama isso, né, a ética da esperança. Você não pode enganar o paciente, então você não pode dizer uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado com a verdade, o grau de verdade que você diz, como você diz, para que isso não tire também toda a esperança dele. Então, isso se chama, essa discussão é a ética da esperança. E aí, uma das coisas que você pergunta para o paciente é o seguinte, se ele quer um panorama geral da doença dele, ou se ele quer tudo muito detalhado. Se ele quer saber tudo, todas as possibilidades, ou se ele quer uma visão geral. Então, a pessoa, assim, a maioria dos pacientes graves, pacientes oncológicos, pacientes com dificuldades respiratórias graves, DPOC, eles querem saber a verdade sobre a sua doença, sobre o seu prognóstico, como é que vai se desenvolver. Mas eles também não querem que isso tire a esperança deles. Então, uma das coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia é ver qual é a visão que a gente está tendo. A gente está dando uma visão panorâmica da nossa vida, a gente está tendo uma visão muito detalhista, porque às vezes a gente coloca uma lupa, uma lente de aumento sobre uma situação difícil, e esquece de olhar o que está ao redor, o que está acontecendo, as coisas boas que também estão acontecendo, que podem alimentar a nossa esperança, o nosso otimismo. Então, assim, você falando do que está acontecendo na nossa vida, do que está acontecendo ao redor, a gente precisa realmente observar e ver quais são as possibilidades também. A gente trouxe aqui, porque a gente não pode deixar de trazer nunca Kardec, que é sempre presente aqui nos nossos encontros. E o Kardec também estava muito preocupado com esses estados emocionais do ser humano, com essa preocupação que é histórica, que é permanente do ser humano, com a felicidade, com a busca do bem-estar, com a busca da alegria. E na pergunta 920, ele faz aquela pergunta que é, todo mundo quer saber, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos, eles são bastante incisivos. Essa é uma daquelas respostas que eles já trazem, eles já começam com um sim ou não. Então, eles dizem não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. No entanto, eles continuam. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, muita gente pega essa pergunta, vê essa resposta e diz, está vendo, não é possível ser feliz. Mas, na verdade, eles dizem assim, que não é possível ser completamente feliz. Mas, que depende da gente ser tão feliz quanto possível. E essas possibilidades de felicidade é que está aí o pulo do gato nessa resposta, a gente pensar quais são as possibilidades de felicidade. Você estava falando, né? A possibilidade de um remédio fazer mais efeito, a possibilidade de receber uma visita. Isso para o doente terminal. E no nosso dia a dia, quantas possibilidades de felicidade a gente poderia encontrar nos episódios, mas, que também dependendo do nosso estado de ânimo, a gente vai ter mais dificuldade de visualizar, não é verdade? Se a gente olhar, tudo é motivo para a gente agradecer. A capacidade de respirar, a capacidade de falar, a capacidade de ouvir. Cada função dessa que o nosso corpo tem, cada pessoa que chega ao nosso redor, que está ao nosso lado, cada instante que a gente tem de beleza, de poder ver a natureza, de poder ler, ter uma leitura. Até esse momento aqui que a gente está tendo essa conversa, né? Olha que legal, no dia a dia, no corre-corre, no meio de tantas notícias, tantas situações complexas, a gente poder parar para conversar um pouquinho sobre a esperança, falar como isso é importante, como se faz bem à saúde. Então, a gente precisa ter esse olhar de gratidão. E isso também vai se tornando um hábito, não é verdade? A gente tem fases da humanidade em que a humanidade se encontra mais, até em períodos do ano, no início do ano as pessoas às vezes estão mais otimistas, em determinados momentos estão mais pessimistas, acontece algum episódio. E se a gente não tiver cuidado, vai criando tanto o hábito de reclamar, de ser pessimista, de ver somente o lado negativo, mas como a gente também pode criar um hábito de olhar as oportunidades positivas que se encontram, essas pequenas situações. A Joana, a gente fala muito sobre os matizes e as nuances, né? A gente olhar as nuances das cores, as nuances dos sons, as nuances dos sabores, dos aromas, tudo isso são convites para a gente ter alegria de viver, não é verdade? E aí a gente também separou um item do Evangelho que dá uma continuação disso, que é o capítulo 5, item 3, onde é dito Então quando a gente pensa assim, que se os problemas existem e eles são justos, se as infelicidades existem e eles são justas, isso já nos traz talvez uma segurança, né? Talvez a injustiça é algo que no momento atual as pessoas reclamem muito. Mas ele vem dizendo que Deus é soberanamente bom também. Então as vicissitudes da vida, na finalidade, elas têm um término. E isso é encontrar e enxergar a bondade de Deus. É um exercício que talvez a gente não esteja muito acostumado, mas olhar diante dos problemas e ver ali um momento temporário de estar encontrando até a bondade divina. E pensar que Deus é bom faz toda uma diferença na hora de viver com esperança, né, Rosa? E pensar que a maneira como Deus trabalha é baseada na pedagogia da educação, não é da punição. Deus não é punitivo, Deus é educativo. Isso é algo que a gente precisa, eu tenho visto, repetir constantemente. As pessoas ainda, apesar de tudo que a gente já leu, Jesus ter vindo, a gente ter recebido as mensagens do Chico Xavier, as mensagens pelo Divaldo, Joana de Andres trabalha tanto isso, como as pessoas ainda têm uma relação muito punitiva com Deus, muito medo, de muita dor, né? É, Deus, na verdade, é uma bondade infinita, né? Deus é a bondade infinita. Deus nos dá as dificuldades para que a gente, de alguma forma, possa aprender e crescer, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, incorporar isso na nossa vida, com mais força. Toda vez que a gente tiver um problema, a gente se lembrar de pensar, né? Poxa, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu ainda não aprendi? E, à medida que a gente for aprendendo, as situações não vão precisar se repetir nas nossas vidas. As situações vão se organizar. A gente não deve carregar a culpa, né? A culpa, ela só tem uma utilidade, que é nos ajudar a sermos melhores. Se a gente se sente culpado por algo, é porque a gente precisa fazer aquilo melhor. Então, isso é o Vitor Frank, o que fala para a gente, né? Um autor maravilhoso. Hoje a gente vai fazer um programa só sobre o Vitor Frank, Alberto. Exato. E a culpa serve para nos fazer melhor. Então, Deus não nos quer carregando culpa, não nos quer sentindo punidos. Ele quer que a gente aprenda, né? Que a gente caminhe. E isso vai trazendo, se libertar da culpa, traz uma leveza na vida que é muito necessária, né? A gente carrega muitos pesos, muitas cargas. E poder andar, poder levantar, acordar com mais leveza diante da vida, diante do dia a dia, é um grande diferencial, né? Um grande diferencial. Muito importante. E aí, a gente, ainda tem mais um tempinho, hoje a gente trouxe bastante mensagem. Eu acho que o nosso programa hoje está bastante conteúdo. A gente falou que o nosso programa não é muito acadêmico, não é muito teórico, mas a gente está trazendo. Que eu acho que é a mensagem do Emmanuel, que abre muitos horizontes. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração. E pensa na inalterabilidade do amor infinito que veste do Criador para todas as criaturas. E é aquela, é do livro Mãos Unidas, Mensagem da Esperança Sempre. É aquela eterna certeza, né? Que Deus não esquece de ninguém. E mesmo que as coisas pareçam difíceis, ele continua ali. É só uma aparência. As coisas, os problemas vão passar. Você estava falando sobre a felicidade que é possível neste mundo, né? A Joana de Angeles fala sobre isso, que assim, não existe mal, né? Que é um ditado popular, mas ela trabalha essa questão, né? Você, o mal, ele acaba. Não existe mal que não vai acabar, que vai durar para sempre. É mesmo, da mesma forma também, o momento feliz que a gente tenha, né? De estar feliz, mas nenhuma felicidade na Terra, ela é eterna, porque a gente vive sujeito às suscetibilidades da matéria. Então, enquanto a gente tiver, isso, a nossa felicidade, tiver ligada às questões materiais, que são passageiras, ah, se eu estou com dor, eu não sou feliz. Não posso ser feliz. Realmente, quem vai ser feliz com dor? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a história dos indivíduos que conseguiram transcender essas questões da matéria, e mesmo com grande dor, eram exemplos de felicidade. O próprio Chico Xavier, né? Foi uma psicografia do Chico, né? O próprio Chico, que com todos os problemas de saúde que ele tinha, e todas as dificuldades financeiras, familiares, era uma pessoa que radiava uma felicidade, uma alegria o tempo todo. O De Volta, ele conta uma história de uma mulher na Europa que ela sofreria dores crônicas numa doença progressiva que iria terminar com o óbito. Então, ela sabendo que a cada dia ela sentiria mais dores, ela vivia mais um quadro de dor e não teria cura, ela pediu que fosse aplicada ela a eutanásia. E a Mãe Tereza de Calcutá, ao saber disso, consegue ter contato com ela e conversa com essa senhora. Então, ela conversa com essa senhora e convida essa senhora, então, a dedicar todo o resto de tempo de vida à oração, a orar por pessoas que sofriam dessa mesma doença, orar por pessoas que sentiam aquela dor. e essa senhora decide aceitar esse desafio da Mãe Tereza e ela cria um grupo de oração. E nesse grupo de oração, ela tem a chance de se comunicar com outras pessoas que sofrem dessa doença e pessoas no mundo todo, de maneira que ela conseguiu organizar um trabalho que existe até hoje em que cada hora uma pessoa no mundo que sofre dessa doença está fazendo uma oração. E aí é aquela felicidade possível, você mesmo diante de uma vida com dor, mas você ainda pode orar, você ainda pode fazer uma oração pelo outro, isso dá um sentido na vida. É, e é muito interessante, o livro Plenitude, a Joana também fala sobre o sofrimento, que o sofrimento é inevitável. É uma ilusão, é uma imaturidade, é uma infantilidade achar que a gente vai ter uma vida sem sofrimento, que os episódios não vão ter problemas, não vão existir dificuldades. Faz parte do próprio desgaste físico, o corpo envelhece, o corpo tem dores, o corpo tem doenças faz parte dele. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida, ao mesmo tempo com uma alegria também. Então, a gente vai, precisa amadurecer emocionalmente, não é que a gente quer o sofrimento, nem vai ficar buscando o sofrimento, mas é na hora que chegar e chega para todo mundo, a gente não deixar que isso faça com que a gente perca a esperança no amor de Deus, como fala o Emmanuel, o amor de Deus permanece, que a gente perca a esperança no futuro, porque as coisas vão e voltam, as coisas vêm e elas passam. E a gente não, não nos faltam relatos de pessoas que sofreram acidentes, ficaram paraplédicas, ou cegueira, ou que perderam um ente querido, ou sofreram um divórcio pesado, e todo um ser humano, ele tem condições de dar a volta por cima, e de se restabelecer diante de novos quadros. Talvez ele não bater de novo aquela vida anterior, ou até a vida dos sonhos, mas todo ser humano tem a força e a capacidade de retomar a vida adiante. Ana Rosa, a gente está caminhando aqui para o intervalo, e aí, vou pedir para você falar do Clube da Fraternidade já agora, antes do intervalo. Ah, você que está ouvindo o nosso programa, vamos ajudar que programas como este, os outros da Rádio Rio de Janeiro, possam chegar a todos os lugares, entre como sócio, faça parte do Clube da Fraternidade, ajude a Rádio Rio de Janeiro, basta você entrar no site, ou ligar aqui para a rádio, e se inscrever, vamos ajudar a manter essa atividade, manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, muito importante. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade, aqui eu sou o Roberto, com a doutora Ana Rosa, e hoje nós estamos falando um pouco de fé no futuro, de esperança. A gente até, a gente já conversou sobre isso outras vezes, com a Ana Rosa, que de repente hoje o nosso papo está um pouco mais positivo, está mais estimulante. E a Joana de Anjos, ela fala exatamente isso, que a gente pode viver a religião de uma maneira castradora ou a gente pode viver a religião de uma maneira terapêutica e estimulante. Então, a gente pensar o quanto a doutrina espírita pode nos ser terapêutica e estimulante, afinal, ela é o consolador prometido. Então, Ana Rosa, algo que é muito consolador e que é muito estimulante é saber que a gente pode desenvolver e exercitar esperança, que a gente pode crescer e desenvolver. Se a pessoa acha que ela é uma pessoa que não tem esperança ou que isso aí está enfraquecido, ou ela até convive com marido, filho, esposa, com companheiro que não tem muita esperança, essa pessoa pode estar se fortalecendo e desenvolvendo, não é verdade? Sim. Que estratégias, como é que a gente pode estar... A gente sabe o seguinte, quando a gente está falando de pacientes, crônicos, a gente tem algumas pessoas que a gente sabe que são mais riscos de perder a esperança. Então, por exemplo, pessoas que têm muitas dores, pessoas que não têm familiares, não têm amigos, não contam com ninguém, pessoas que têm que fazer várias cirurgias ou vários tratamentos que são muito desgastantes ou dolorosos, repetidas vezes, você tem que fazer às vezes um exame, outro exame, outro exame, outro exame, exames que sejam invasivos, desgastantes. Então, esses são exemplos de pessoas que a gente sabe que estão em maior risco. Então, esses quadros, a gente precisa ter maior atenção porque para elas vai ter o esforço vai ter que ser maior nessa situação. Você falou uma questão das dores, que é algo que talvez independa muito da pessoa, mas falou também dos familiares. Eu acho que isso é um parêntese que a gente pode ressaltar, a importância dessa rede de proteção. E às vezes, na vida, a gente trabalha muito essa questão de que eu sou independente, eu não preciso de ninguém, e eu construo uma vida muito solitária, muito independente e nos momentos de doença a gente percebe o quanto é importante a gente também ter cultivado boas relações familiares. Isso, de uma certa forma, a gente pode também estar trabalhando. É, e aí, assim, primeira coisa, se a gente conhece alguém que está sozinho, está com dificuldades e é sozinho, a gente já sabe que aquela pessoa está em maior risco de ter dificuldades, de ter dificuldades de manter o bom ânimo, de manter o otimismo. Então, a gente pode, no nosso círculo, identificar, de vez em quando mandar uma mensagem, ligar para as pessoas. A casa espírita deve funcionar como um espaço de cuidado, onde essa pessoa possa ser apoiada, onde ela possa ter apoio, conversas, né? Além do apoio material, mas um apoio também moral, um apoio espiritual. e a gente precisa olhar isso na nossa vida também, porque quando a gente fala de dores, a gente está falando mais das dores físicas, é claro, né? Dores crônicas, mas primeiro que, mesmo o paciente que está com dor, hoje você tem a clínica da dor, então hoje você tem muitos métodos para amenizar ou diminuir, para que a pessoa não fique com dor. Então, hoje a gente não deixa o paciente crônico, não deixa o paciente ficar com dor, né? A dor tem que ser tratada. Toda dor é uma urgência, seja dor física, seja dor moral, seja dor espiritual, esse é um lema. Toda dor é uma urgência. A gente costuma só ver como urgência as dores físicas e vai deixando, carregando aquelas dores espirituais, aquelas dores sentimentais até o limite, né? Isso. Então, se você carrega uma dor crônica moral ou uma dor crônica emocional, uma ferida que não cicatriza, emocionalmente falando, é preciso que você ore e que você cuide disso, né? É preciso que você busque a terapêutica adequada, seja ela a prece, o passe, uma leitura do evangelho, seja ela um atendimento fraterno ou um atendimento profissional mesmo, um médico, um psicólogo, um terapeuta. Por quê? Porque ter dor para sempre, sofrimento contínuo que não sai, ele vai abafando, vai minando as resistências da pessoa até ela não aguentar mais. É, e quantas pessoas a gente conhece, grandes trabalhadores, pessoas que aparentemente estão sorrindo externamente, mas carregam dores profundas na alma e a gente puder também sempre estar olhando, observando o quanto a gente pode auxiliar as pessoas nisso. e aí depois que você falou daquelas três casos, então são os três casos mais difíceis e existem essas maneiras de desenvolver. Na área médica, o que se pode fazer? Na área médica, o que a gente faz é, primeiro, você tem que saber qual é a esperança da pessoa, porque a minha esperança é uma esperança da pessoa e a outra. Um exemplo disso para a gente. a gente chega para um paciente que está muito doente e a gente acha que o paciente quer ouvir que ele vai ficar curado. E aí o paciente diz assim, não, não, eu tenho esperança de ficar bem até a tarde para no horário da visita poder conversar com as pessoas. Tenho esperança de não vomitar, ao longo do dia do remédio me ajudar a não vomitar mais, não ficar enjoado para eu poder fazer uma refeição, para eu conseguir me alimentar. Então o que a gente faz? A gente pergunta para a pessoa como é que está a expectativa dela, o que ela deseja de bom que aconteça naquele dia ou naquela manhã, naquele momento. A gente não precisa fazer uma coisa gigantesca. E a gente aí vai fortalecendo a esperança a partir do que a pessoa quer, não do que eu acho que tem que ser. Então a gente vai, a partir do que a pessoa vai demonstrando, se coloca ao lado da pessoa, diz que ela não está sozinha, que ela tem pessoas ali que se preocupam com ela e é muito importante que isso seja verdadeiro, que esse vínculo seja verdadeiro, porque ele não pode ser só da boca para fora, você realmente tem que se preocupar com o seu paciente, realmente tem que se preocupar com a família, você realmente tem que estar ao lado das pessoas. Agora, e quando a pessoa tem essa ilusão, essa esperança dela, é a cura toda a vida, a gente deve trazer a pessoa para uma realidade que às vezes pode ser muito pesada, como que a gente pode lidar com isso? Isso é muito difícil, você tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque a verdade ela é boa, mas o Emmanuel diz que a verdade é como a água, se você joga uma água fervendo numa planta, você mata, então você às vezes tem que ir dosando, você tem que ir sentindo, você tem que ir ajudando a pessoa a se fortalecer, para ela poder ir cada vez mais chegando próximo da, ter uma noção maior da realidade, às vezes você precisa pedir uma ajuda profissional mesmo, existem técnicas para se dar mais notícias, existe protocolo e treinamento, existe aula para você aprender a dar mais notícias. A gente precisa, existe aula também para receber mais notícias? Essa eu acho que está na hora da gente criar, aula para receber mais notícias. Porque é importante a gente também estar preparado para receber mais notícias, embora a gente esteja exercitando isso na vida, porque a gente recebe muitas notícias negativas, às vezes até mesmo o noticiário tem sido muito pesado e etc, mas a gente precisa também estar fortalecido para poder estar equilibrado para receber uma notícia. A gente ri, mas tem muita gente estudando muita coisa boa, então assim, a comunicação não violenta, como é que você pode dizer uma coisa sem estar agredindo a pessoa, às vezes você não faz por mal, mas é que você não aprendeu, a pessoa não foi ensinada a como conversar, como falar sem que, às vezes é um tom de voz, às vezes é uma expressão que usa, hoje pelas redes sociais, a mensagem, às vezes a mensagem, o tom emocional é de quem lê, então se a pessoa está lendo a mesma frase com raiva, ela pode achar que você está falando um desaforo para ela, quando ela lê a mesma frase com tranquilidade, é só uma expressão, não tem nada demais ali, então a gente precisa todos os dias buscar algo que possa ajudar a melhorar aquilo que nos falta, então se, ah, eu preciso ser mais otimista e eu não estou conseguindo, onde é que eu posso buscar recursos, quais são os recursos que eu tenho ao meu redor que podem me ajudar a recuperar o meu ânimo, o meu otimismo, a minha fé, então tudo que você tiver ao seu redor, um programa de rádio é um recurso, então assim, uma boa leitura é um recurso, uma boa leitura, você vai lendo a obra mais forte, uma boa leitura é um recurso, uma música, a gente pode talvez indicar, você falou aqui, Vitor Frankel, ler livros de Vitor Frankel pode auxiliar o indivíduo? É, o Vitor Frankel ele trabalha muito sobre o sentido da vida, qual o sentido que a pessoa vê, qual o sentido que ela encontra na existência, então eu sou apaixonada por Vitor Frankel, eu já falei isso aqui em outro programa, ele é um médico, psiquiatra, psicoterapeuta, a gente também tem uma outra doutora que a gente lê bastante que ela fala um pouco do luto, qual o nome dela mesmo? Elisabeth Kubler-Ross, fala mais o nome dela, doutora Elisabeth Kubler-Ross, tem algum livro dela específico? eu adoro um livro chamado A Roda da Vida, é um livro que é a biografia dela e quem lê vai se surpreender porque ela também é uma psiquiatra, ela é americana, o Vitor Frankel era austríaco, ela é americana, desculpa, ela é da Suíça, mas ela estudou, fez psiquiatria nos Estados Unidos e ela é sensacional porque inclusive a mensagem final dela é de que a morte não existe, ela trabalhava com pacientes terminais e ela estudou isso e a morte não existe. Então é até uma terapia, pessoal que trabalha com a arteterapia, existem grupos que trabalham com a biblioterapia, que é você ler biografias de pessoas que tenham aqueles valores com os quais você quer trabalhar. Então quem é aquela pessoa que enfrentou uma situação difícil como eu estou passando ou ela quis desenvolver? Então se a gente pegar uma biografia do Nelson Mandela, de um Gandhi, de um Martin Luther King, esses grandes heróis eles também vão nos ajudar para os heroísmos do dia a dia. Então isso é um recurso, a gente ir à casa espírita e falar com as pessoas que a gente está precisando de ajuda, ligar para um amigo e dizer, às vezes a gente não liga para ninguém. Procurar, não ter vergonha de procurar. Não ter vergonha de procurar, não ter vergonha, porque a gente quando está em sofrimento às vezes a gente diz, ah, eu sou espírita, eu acredito, eu não deveria estar me sentindo assim. Gente, somos todos humanos, a gente não deveria muitas coisas, mas ainda não estamos em condições, estamos ainda sofrendo, essa que é a realidade, ainda passamos por situações difíceis, então, não procurar ajuda é nos privar de um recurso, a prece, o passe, uma reunião de tratamento para a saúde, uma reunião de tratamento de cura num centro sério, tratamento médico, tratamento terapêutico, então assim, o contato com a natureza, hoje uma das coisas que se prescreve para a pessoa manter a saúde, cardiovascular, é 120 minutos de contato com a natureza por semana, olha, eu já estou em dívida aqui no meu cronograma da semana, duas horas de contato com a natureza por semana, não é? Não posso fazer nada, vai ver um pôr do sol, vai olhar a lua, vai olhar as estrelas, vai andar, dar uma caminhada num parque, ah, não posso ir à praia, vai no final do dia só ficar ali vendo o mar um pouquinho, né, e às vezes a gente vê lugares que a pessoa mora que não tem recursos, assim, não tem um parque, não tem uma área, como é importante, leva a natureza para a sua casa, tenha flores, tenha plantas, né, embeleze o ambiente onde você mora com coisas da natureza, isso tudo ajuda a desenvolver a saúde, criar um animal, ter um cachorro, um peixe, se você não tem espaço, ter um aquário, desenvolver esse sentimento de ver o animal se desenvolvendo, crescendo, um gato, gato dá menos trabalho, e é isso, né, são trabalhos, mas são a longo prazo, são grandes vitórias, são grandes benefícios que nos trazem. O voluntariado, um dos grandes benefícios que o voluntariado traz também, está comprovado, o voluntariado ajuda a melhorar a saúde, tudo que a gente faz de bom ajuda a melhorar a saúde, os médicos agora parecem que estão descobrindo a medicina, né, os médicos, os médicos, os bons médicos já sabiam disso há muito tempo, mas agora a medicina, a ciência, resolveu documentar que as coisas boas fazem bem a saúde, fazem mesmo, né, fazem mesmo. a gente tem que programar a nossa vida com uma agenda positiva, pensar assim, essa semana, como é que está o meu horário para contato com a natureza, como é que está o meu horário para ouvir uma música relaxante, uma música alegre, como é que estão os meus horários reservados para ir visitar alguém, para fazer um trabalho voluntário, para fazer alguma dedicação ao próximo, tudo isso a gente pode colocar na nossa agenda da semana como algo positivo, é claro que a nossa agenda é tão corrida que a gente vai precisar, se a gente for olhar, abrir mão de alguns compromissos para incluir esses que são imprescindíveis para a nossa vida. A questão é organizar as prioridades, e mesmo que não seja possível fazer isso rotineiramente, a gente precisa colocar um horário para aquilo, eu preciso ter um horário, um compromisso com a minha saúde. Então, a prece e a meditação, a que você trabalha na Rosa, ela é uma ativista da meditação. Eu sou ativista da meditação. Então, ela está sempre prescrevendo para a gente, sempre enviando para a gente uma meditaçãozinha, ou, às vezes, e é bonito essa maneira de trabalhar na Rosa, porque às vezes na Rosa fala assim, olha, medita em torno dessa frase, fala só uma frase, tem alguma frase que você, estou pegando aqui na Rosa de surpresa, alguma frase que você ouça que te dê esperança que a gente pode meditar sobre essa frase? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, foi a frase que me veio à cabeça, você falou que eu levo isso para as pessoas do movimento espírita, onde eu vou, onde eu estou dando um estudo, eu levo isso, que é a frase de Jesus em que ele diz o seguinte, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a gente já recebeu essa oportunidade, basta a gente seguir por essa porta. É, um exercício para a gente compreender a abundância é a gente, todo mundo pode fazer, começa a pensar o que existe de abundância na natureza. Então, vai desde o ar, da água, das pessoas, dos planetas, e aí a gente vai vendo quanta abundância. Só que isso é a vida que Jesus quer para a gente, uma vida em abundância. Então, a gente vai começar já a se preparar para a meditação. A gente pede você que se mantenha aqui com a gente, mais um pouquinho, silencie. Muito obrigado. Até a próxima. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Meditação. Nós vamos começar agora esse nosso momento de reflexão. Nesse momento onde nós, sempre ao final do nosso programa, pegamos esses dez minutinhos finais para desenvolver uma atividade de interiorização. Uma atividade de reflexão. Em alguns momentos é uma prece em conjunto, em outros é uma visualização, em outros são exercícios de meditação, até um pouquinho de hipnose. Mas, na verdade, o que é mais importante é que é mostrar para todos que estão nos ouvindo que é possível conseguir ter momentos de tranquilidade sem que precise de grandes, digamos assim, habilidades para a meditação e para a concentração. muitas pessoas dizem que não são capazes de meditar porque não conseguem se concentrar, não têm essa habilidade e, na verdade, a capacidade de concentração é algo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida e não precisa ser algo estereotipado como a gente vê em algumas escolas de meditação. Então, a gente pode escolher a prática de concentração, a prática de estratégia mente-corpo que está mais de acordo com o nosso dia-a-dia, com a nossa maneira de ser, com aquilo que cabe na nossa rotina de vida, mas é importante que você comece. Nós, como espíritas, sabemos a importância da prece, sabemos a importância de um momento de busca de calma interior. Hoje nós conversamos aqui no programa sobre a questão, programa sobre esperança, mas falamos também de morte, sobre a questão de em algum momento todos nós vamos ter que nos desvencilhar e desapegar dos bens materiais, dos títulos, até do nosso nome. Se nosso nome é dessa encarnação, em outra encarnação nós teremos outro nome. Então, existe um exercício que a gente precisa fazer de ir entrando em contato conosco mesmo, de ir entrando em contato com as nossas emoções. Às vezes a gente acha que se conhece muito bem, que somos senhores do nosso mundo interior, senhores de nós mesmos e quando a gente passa por um momento, por uma situação, a gente vê que reage intempestivamente, ou reage de uma forma que a gente não gostaria. Nós ainda não nos conhecemos, existe um universo enorme, desconhecido, inexplorado dentro de nós mesmos. Então, é possível e mais do que isso, é urgente que a gente tenha esses momentos na nossa vida de reflexão. Então, eu gostaria de pedir a vocês que diariamente tirem alguns minutos para vocês sozinhos poderem pensar, poderem respirar, poderem se concentrar, se organizar emocionalmente, porque essa é a preparação para vivermos melhor, para alcançarmos a felicidade possível aqui na Terra. Hoje nós falamos de esperança, que é um estado de espírito, que tem a ver com esse conceito de acreditar no futuro. Nós falamos também aqui de desesperança, de medo. Então, vamos fazer, eu queria convidar você para fazer comigo um pequeno exercício de respiração, onde a gente vai trabalhar um pouquinho com essas emoções que estão dentro de nós e que nos, de alguma forma, nos inquietam, nos incomodam, que precisam ser liberadas e, ao mesmo tempo, alimentar um pouco emoções que nos façam bem, que nos ajudem a crescer, a sermos mais saudáveis. Então, se você puder, onde você estiver, dê uma paradinha, sente de maneira confortável, se você estiver em casa e desejar deitar, não tem problema, só que não fique numa posição que você acha que você vai dormir, porque é preciso ter uma consciência do processo. Então, se achar que vai dormir, sente-se, se quiser tirar os sapatos, mas sente-se de maneira confortável, a coluna reta, uma postura de atenção, não de tensão e nem de completo relaxamento, a postura de atenção ao que está acontecendo. Se você estiver dirigindo, faça esse exercício em outro momento, acompanhe, mas não se concentre e continue atento nas suas atividades. Então, nesse momento, vamos inspirar e expirar calmamente, serenamente. E à medida que você respira, vá deixando o seu corpo ser embalado por esse ritmo do ar que entra, do ar que sai, do ar que sai, o ar que sai, o seu ritmo próprio, naturalmente, serenamente, respirando e expirando, respirando e expirando. E à medida que você respira, vamos imaginar, vamos imaginar o ar entrando e o ar saindo. E hoje, de acordo com o tema do nosso programa, nós vamos, quando o ar entrar, dizer assim mesmo, para nós, inspirando, esperança. e vamos expirar a desesperança, o medo. Inspirando, esperança. e expirando o medo. Deixe a esperança entrar pela respiração, pela inspiração. E ao soltar o ar, deixe que de dentro de você seja liberado situações de desesperança, de falta de fé no futuro, de medo, protegidamente, calmamente. Inspirando, esperança. E expirando o medo, a insegurança. inspirando, a esperança. Inspirando, a esperança. a desesperança, o medo. Calmamente, protegidamente. e vá deixando e vá deixando que essa sensação de esperança, de fé no futuro, de otimismo, vá ocupando sua mente, seu coração, do seu corpo. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, em que essas emoções que perturbam o seu caminho, possam ir saindo na expiração. calmamente, protegidamente. Você terminando, fique alguns minutos, o tempo que desejar fazendo esse exercício, e à medida que você for terminando, que for se sentindo mais leve, mais feliz, você pode abrir os olhos num grande sorriso. Um grande sorriso. Sempre é muito importante terminar um exercício de meditação, de visualização com um grande sorriso. Sim. Abra seus olhos e vamos dispostos, cheios de esperança para as nossas atividades, no dia a dia. Fique à vontade para fazer esse exercício, substituir a palavra esperança por algo que você necessita como calma, paciência, coragem, tranquilidade. E a palavra medo, desesperança, substitua por algo que você precisa deixar ir, que não serve para você, como um ciúme, uma inveja, uma inquietação, um medo. Escolha e vá realizando esse exercício de uma limpeza emocional, uma limpeza interior. Simples, pode ser apenas um minuto por dia. Nos encontramos na próxima semana aqui na Rádio Rio de Janeiro para falarmos sobre o tema Medicina e Espiritualidade. Um grande abraço. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Música 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 Música